Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E eu não sei o tema ao certo, eu vou descobrir na hora que eu for fazer ele escrito. Porque é um tema que me instiga no momento e ao mesmo tempo ele está sendo construído no decorrer de várias OCPs, de várias elaborações que eu já fiz e que eu continuo fazendo e vai se transformando. O mote do tema é O Vazio. E tem uma poesia que eu fiz uma vez lá nos 18 anos, acho que já falei ela aqui no canal, é bem curto. Ela é a seguinte, Nada como nada que em nada se transforma. Aí tem uma continuação e tem um título, mas eu não vou falar, porque esse é o mote do negócio. Nada como nada que em nada se transforma. É uma frase bem, assim, é ao menos provocadora, provocadora, provocativa. Mas focando agora no tema que eu quero trabalhar. Valores, principalmente valores na sua constituição. 100% ilusória, 100%, arbitrária ao extremo. Quando você pega o início da vida, o início da existência. A existência dá de bandeja o que você entende por organicidade e vida. E essa bandeja é uma bandeja sensitiva. E essa sensorialidade gera uma pulsão. Pode se chamar de instinto, pode se chamar de potência, pode se chamar de determinação. De manutenção e de consumo e de transformação de outras formas. Para fazer uma transformação, de decomposição das outras formas. Absorver as outras formas. E através da absorção, compor o que a gente entende por núcleo genético. Ou núcleo de propagação da identidade orgânica. Pode dizer assim. Quer se alimentar, quer respirar, quer interagir com o meio, transformar o meio. Transformar o meio na nossa individualidade, na nossa circunferência, na nossa fronteira. Ou revestimento orgânico. E nisso, propagar esse revestimento orgânico. E depois tem a reprodução do revestimento orgânico com outro revestimento orgânico. Que é o que a gente chama de reprodução mesmo. Algumas são sexuadas, outras assexuadas. E propagação da sua identidade química existencial. Pode dizer assim. Que é orgânica também. Isso na cosmologia do acaso. O que é a cosmologia do acaso? É aconteceu. Ponto final. Pode ser que tenha uma divindade? Aí que está o ponto. Sim e não. Sim e não por quê? Porque não existe divindade sem a raça humana. E não existe raça humana sem a divindade. Isso é um problema. Divindades deveriam subsistir para além da sua criação. Deveriam ser plenas. É um outro ponto que eu não vou trabalhar muito aqui. Porque não é o caso. Mas voltando ao caso dos valores. Quando a gente cria uma troca de existência junto à existência. E aquilo que mantém a nossa existência como essencial ganha peso. Peso por quê? Porque ela é necessária para se manter o ciclo orgânico. Começando por alimentos. E depois por vestimentas. Porque vestimentas para proteção contra o meio. Armas também chegam nisso depois de um ponto. Domínio de técnicas como pecuária, agricultura, domesticação de animais. Domesticação de minérios. Domesticação de cerâmica. Domesticação de todas as matérias inertes. Entre aspas inertes. Que compõem o que a gente entende como mundo exterior. E nisso o valor vai nascendo. O valor vai se financeirizando. Ele vai se tornando uma moeda de troca. A moeda de troca é a sobrevivência. Chega num ponto da sociedade. Onde a moeda de troca se torna a moeda de verdade. Aí o ponto não é mais a estrutura material. Utilizada como referência. Que possibilita a sua dignidade na vida. Mas sim a moeda como lastro é metafórico. Como um código. É um código assim como a linguagem. Uma simbologia. Que representa um certo status. Completamente. Como posso dizer. Instrumental. Absolutamente instrumental. E neutro. Absolutamente neutro. Se você pega assim e fala. Ah, eu tenho uma caneta. Neutro. Se a caneta tiver um valor. Qual o valor da caneta? Aí é o ponto da crença. É o ponto da verdade aplicada. É o ponto onde. Aquilo que era vazio inicialmente. Que era apenas instrumental. Que era apenas parte da existência. Ganha um peso de acúmulo. Um peso de proteção. De referência. Para além do alimento. E é monetariamente falando. Um valor. E esse valor é um valor de troca. Como o mundo é cheio de coisas. E cheio de coisas diversas. Cada coisa ganha o seu valor. E vira uma dinâmica de interação com sensitividades. Com intensidades. Com coisas que causam efeitos diversos. Porque são diversas na sua composição. Consequente. No que causam no mundo. Então você interagir com uma pedra é uma coisa. Interagir com outra pedra é outra. Interagir com uma carne específica é uma coisa. Interagir com outro tipo de carne é outra. Interagir com um vegetal é uma coisa. Interagir com um cheiro é uma coisa. Isso tudo vai sendo qualificado. E a moeda é o que? A moeda é o lastro que garante a unicidade da diversidade. A diversidade é infinita. E é difícil você dar um lastro objetivo. Buscando a objetividade da justiça. Do controle. Em relação a coisas tão efêmeras. Por que o mundo é efêmero? Então o que você faz? Se o lastro... Como uma coisa que não tem valor nenhum. Por exemplo, um pedaço de pedra. Uma pedra que por acaso é mais bonita. Um diamante. Uma esmeralda. Ela ganha um valor monetário. Esse valor monetário representa a possibilidade de troca com outras coisas que são mais efêmeras. Então o lastro monetário é um lastro de força, um lastro físico que garante uma estabilidade, uma propagação no tempo, uma durabilidade. Um valor que não se degrada, não é consumido. Ele representa o significado, representa a quantidade e a qualidade do objeto trocado. Se eu tenho uma moeda, nem que ela seja uma moeda de prata, uma moeda de ouro, uma moeda de latão, ela representa monetariamente o sentido da troca. De eu trocar essa moeda por algum outro produto. Isso é a criação da economia e do comércio. Ponto final. Eu quero chegar aonde? Eu quero chegar quando a moeda deixa de ser sólida. E qual o ponto? O ponto é, o valor é virtual. A moeda não vale nada. A moeda é simplesmente um objeto de representação. Ela é algo instrumental. O objeto que está sendo trocado também não vale nada. A carne, o vegetal, ele é simplesmente um objeto que existe. E por acaso ele causa no ser humano a compreensão das fronteiras do universo, das fronteiras da existência. E por acaso essas fronteiras causam sensações e sensibilidades e emoções e intelecto e tudo o mais. Nada tem valor na existência. A existência é absolutamente nula. O valor é a vontade humana. O valor é o desejo humano em relação à sua própria manutenção, à sua própria sobrevivência. Um cadáver não consegue dar valor para o mundo. Um ser vivo, quando ele tem necessidades, pulsões, ele é compelido a se manter, o valor nasce. Quando ele está interagindo com outros indivíduos em um mecanismo complexo de linguagem, de cultura, o valor se estabelece como um lastro de comunicação. Pode ser simbólico, linguagem ainda mais diversa, pode ser linguagem falada, linguagem escrita, linguagem monetária, linguagem musical. Nasce a linguagem. A linguagem monetária é a linguagem de lastro. Para organizar e para dar uma estabilidade para as discussões terem fim. Porque se você tem ali uma coisa que você valora de maneira subjetiva, um pedaço de carne, sei lá, um animal, uma carcaça que você caçou e vai querer trocar ela por uma outra coisa, se tiver troca, se não tiver troca, a carcaça é simplesmente o alimento, o alimento é o próprio valor, o valor é a sua sobrevivência. Mas se tiver um pouco de acúmulo, duas carcaças, e vai trocar com alguém, o que alguém vai dar em troca? Pode ser absolutamente de graça e não faz a mínima diferença. Você dá de graça para o cara, o cara come, você come, todo mundo vive, a comunidade. Ou não, ou você cria um lastro de chantagem, que é o dinheiro. Essa carne vale tanto, me dê o quê? Me dê o que você tiver aí. Eu quero aquele vaso que você construiu com barro. Nasceu o comércio. E o que você usa o vaso? É um objeto físico, é um objeto palatável, construído na matéria, que você usa para armazenar coisas, para coletar coisas, para guardar, não sei. Você faz todo um mecanismo de produtos. Os produtos, eles estão circundantes à cultura humana. E a cultura humana, ela vai evoluindo enquanto cria produtos e cria tecnologia. E junto a isso, o lastro monetário para regular as trocas de produtos. Aí chega o X da questão, que eu ia chegar mais a dia aí um pouco. Onde a moeda não é mais sólida. Onde a moeda é simplesmente, puramente, ficção. É puramente a sua própria essência. A essência de uma moeda material, de ouro, prata, não interessa. Moeda, o sistema monetário, é vazia. Só que ela ainda existe sensivelmente. Posso dizer assim. A essência de uma moeda transposta para um mundo do campo da... Da pura subjetividade, do bits e bytes, que é o criptomoedas, ela se torna a essência fantástica, fantasmagórica, a alma do negócio, sem o objeto lastro material. Se não tem o lastro material, o negócio não tem limite. Quando você tem um lastro material, você tem uma moeda de ouro. Quando você tem mil moedas de ouro, você tem mil moedas de ouro. E fica fazendo um câmbio ali, um juros, um acréscimo, decréscimo, inflação, deflação. Tem toda uma dinâmica materializada. Onde a quantidade de moeda representa o objeto material. No campo do virtual, não tem corpo. Então, é infinito. Você pode, assim como os números, ou como a informação, você pode pegar um objeto e falar isso aqui é um pedaço de informação. Quanto isso vale? Não sei. Quantos elétrons tem? Não sei. 4 trilhões de elétrons. Então, isso aqui vale 4 trilhões. Ponto final. É energia. Energia valorada. A criptomoeda, as moedas de lastro monetário no campo do virtual, elas são qualificadas de acordo com a energia que elas... Disponibilize com a energia. Energia é o micro, é o elétron, é a própria existência do fluxo das coisas. É o fluxo de partículas. Se você quiser separar isso aqui em 4 trilhões de partículas, você dá um valor de 4 trilhões para a caneta. Para que serve 4 trilhões? Você pode jogar. Ah, só em 4 trilhões de centavos. Ou de reais. Tem o 4 trilhões de reais na caneta. Se você pega isso aqui em energia e joga no meio do meio virtual, em Bitcoin ou qualquer coisa do gênero, criptomoeda da vida, vai dar 4 bilhões de criptomoedas. Essa quantidade de energia é 4 bilhões de criptomoedas. Imagina isso aqui em quantidade de moedas de ouros físicas. Moedas de verdade. 4 trilhões de moedas, ou bilhões, não sei, trilhões de moedas de ouro. Isso, essa massa, esse volume, essa estrutura aqui, pode ser equivalente a infinitas energias. E essas energias são entendidas como invólucros de valores. E esses valores são valores virtuais subjetivados e utilizados no mundo virtual como medida de troca. É infinito. Você consegue criar uma moeda do nada. Como falei, nada como nada que nada se transforma. Ela é só informação. Ela não vale absolutamente nada. Mas através do culto, do entendimento dela como moeda, do entendimento dela como lastro financeiro, ela objetifica, entre aspas, porque o mundo virtual é puramente virtual. Ela compra virtualidades. Porque o mundo virtual é um mundo à parte, que agora está totalmente vinculado. Na verdade, ele é como se a gente expressasse o nosso inconsciente coletivo através da internet. Onde cada indivíduo é um periférico, um servidor. Esse servidor se comunica um com o outro e se comunica com a tecnologia. A tecnologia cria uma rede de consciência coletiva. Essa consciência coletiva é o que a gente entende por internet. E essa internet é feita de partes subjetivas. As partes subjetivas são as partes da crença. E a crença é quando você cria algo sem lastro material. É quando você valora. Quando você aloca alguma coisa em algo que necessariamente é neutro. É uma existência absolutamente ins... Não insignificante, mas sem nenhuma qualidade, sem nenhuma propriedade. Esse é o ponto. Aí você pega isso no campo das criptomoedas e você expande isso ao infinito. Tanto é que um Bitcoin vale em dólar, que é um lastro monetário teoricamente papel, teoricamente fluxo financeiro, né? Que é material. Um Bitcoin agora vale quantos dólares? 60 mil? 300 mil? Não sei. Não 60. Vale 300 mil reais. Vale cerca de 60 mil dólares. Um Bitcoin. Um Bitcoin existe. Um Bitcoin é informação. Energia. É um elétron. Quantos elétrons existem na rede de internet? Eu não sei. Conta aí. Esse é o limite da criptomoeda. É infinito. Isso é bolha. Isso é bolha. Isso é especulação? Na veia. Mas também é a mesma. Reflete a realidade humana. Realidade material. Porque a realidade material também era especulação e bolha. Aliás, todo conhecimento, toda compreensão, toda moral é bolha e é arbitrária aleatória. Mas isso é para outros vídeos que eu debati outras coisas. Mas ficando apenas no valor monetário. Você dá valor para um pedaço de metal, ou para uma pedra, ou para alguma coisa durável como unidade monetária? É ridículo. Você dá valor para a vida, ou para objetos que são efêmeros, e se transformam, ou estão ali sendo existentes, mas ao mesmo tempo se desgastando e sendo transitórios? Não é necessariamente ridículo. É simplesmente aconteceu por causa da nossa, talvez, consciência de consumo, consciência de sobrevivência. Beleza, aconteceu. Estabelecer esse mesmo critério para o infinito da informação para o mundo completamente virtual é absolutamente infinito. Não tem fim. Aí a parte engraçada disso não é essa. A parte engraçada disso é que você cria um mecanismo de valor bolha, completamente inexistente, que se justifica apenas pela crença, moeda monetária, que é uma crença que não tem sensibilidade e lastro sensível, é lastro apenas subjetivo. Esse lastro subjetivo é o que a gente entende por criptomoeda. Essa criptomoeda, ela se transfere para a materialidade como se a materialidade fosse refém desse valor arregado. E esse valor arregado, ele compra a materialidade. Você pode comprar com criptomoeda terrenos. Pode comprar propriedades, objetos, bens de consumo, bens duráveis, não duráveis, bens, todos os bens. Por quê? Porque ela se tornou um lastro financeiro. Um lastro financeiro que vai ao infinito e além. Você estabelece onde ela acaba. Você estabelece onde ela começa. Tanto que o Bitcoin tem um fim, né? Para não ser infinito. Para ter um limite de quantidade. Mas qualquer outra moeda que for criada não precisa desse limite. O próprio Bitcoin pode estender esse limite se quiser. Não é nada incoerente. Mas o valor dele depende dessa raridade. O que é raridade? É aquele esquema. Se você tem algo durável, esse durável, ele se dá pela sua propagação e manutenção da sua forma, mas para a manutenção das suas qualidades. Se você tiver algo que é infinito e se propaga infinitamente, as suas qualidades são infinitas. Se as suas qualidades são infinitas, elas batem no vazio de novo. Se ela bate no vazio, ela perde o lastro financeiro monetário e ela se torna nada. Se ela se torna nada, ela não pode ser moeda. Então, no caso do Bitcoin, como ele não é material, ele precisa de fim para ele valer alguma coisa. Porque a finitude garante o valor, a finitude garante o significado, a finitude garante a estabilidade do conhecimento, a estabilidade da moral. Tudo que é finito, você ser finito, a sociedade ser finita, a transformação, as formas mudarem, mutarem e se transformarem, é o que garante a própria possibilidade de valor no mundo. É a tragédia sensitiva da transitoriedade. É o nada como nada, que em nada se transforma, mas exatamente por se transformar, é um nada positivo. E quando você joga para a criptomoeda, você está criando um mecanismo, um macroverso fictício, representado na subjetividade, que é o que rege o significado, os valores, na própria materialidade orgânica, que é completamente nula, mas junto à cultura se torna positiva também. Joga essa positividade num campo puramente de informação, num campo puramente de transmissão, como eu falei, de consciente coletivo, de valoração coletiva de mundos fictícios, cria inúmeros mundos dentro desses, inúmeras fronteiras, inúmeras instituições que regem esse mundo fictício, que é o mundo online, até jogos hoje em dia, os NFTs que eu estou jogando alguns, para ver como é que funciona. É a mesma lógica, você cria um objeto que você investe dinheiro, investe esforço, você investe uma montanha de trabalho, esse trabalho ele é vazio, mas o resultado é um programa, é o que a gente entende por um jogo. Esse jogo ele cria um bit invisível, que é uma moeda, e essa moeda ela ganha valor para comercializar, que nem você pegar o mundo real e colocar no mundo virtual, você pega ali, ah, eu tenho no jogo um pedaço de carne, como é que eu vou comercializar esse pedaço de carne? Ah, eu tenho dois pedaços de carne, eu preciso de um para alimentar uma personagem e um eu quero trocar. Ah, eu vou trocar pelo quê? Por uma moeda. Por uma moeda de qual é a moeda? Por um outro produto, por um valor específico, e vira essa dinâmica, a mesma dinâmica que a gente tem no mundo material, extrapolada para o mundo virtual, representando e realizando e materializando no virtual um reflexo do mundo real, com a sua própria dinâmica monetária. E a dinâmica monetária desse mundo, que não tem lastre porque não tem objetividade, pode ser estabelecido uma fronteira, uma objetividade, mas inicialmente não tem. Ela garante com que esse mundo seja uma dupla realidade. Você vive no mundo virtual, consome no mundo virtual produtos virtuais, que é informação. Essa informação no formato de armas, no formato de itens, no formato de dinâmicas, não interessa. É informação. Essa informação é qualificada por um lastro monetário específico, que é o próprio valor do objeto que vai ser trocado, ou uma moeda específica dentro do jogo. Essa moeda ganha valor, esse valor no mundo do jogo garante que você tenha prosperidade interna, você pode otimizar e consumir mais, evoluir, propagar, prosperar, que é a mesma coisa que a gente faz no mundo real, quando a gente tem uma grande quantidade de ouro e troca essa grande quantidade de ouro por uma construção de um prédio, por uma construção de uma cidade, pela investimento em tecnologia, em inovação, em pesquisa, ou em saúde, em infraestrutura, que é o mundo real, né? Pode ser assim, entre aspas. No caso da moeda fictícia no mundo fictício, a gente investe em um mundo fictício, construindo uma realidade fictícia que é tão plena e tão satisfatória quanto a realidade que você viu no mundo material, só que é subjetiva e completamente abstrata. Esse é o ponto. E nessa abstração, ela se conecta de novo com o mundo real. Por quê? Porque a moeda que você está usando no jogo, ela é entendida como válida para trocar por moedas que regem, que regulam a realidade material. Então você pega lá tantos bitcoins, tantos dogecoins, sei lá qual moeda que você vai escolher, traduz isso num valor que representa, através apenas da fé mesmo, do acreditar, que essa moeda tem valor, e da inflação do valor dessa moeda virtual, joga ela numa moeda real com lastro real, troca um bitcoin virtual por um monte de dólares, um monte de reais, usa-se reais para comprar sua vida material, que é comprar produtos, comprar dignidade, comprar sobrevivência, se nutrir, se alimentar, viver. Esse sistema monetário entra no sistema monetário de impostos e garante para o sistema de governo que ele invista na sociedade, e você criou um lastro infinito de moeda que gera uma vazão, um fluxo para o mundo real, que vai regular o mundo real para pagar as dinâmicas de troca de comércio, de valores e comércio de força, de transferência de energia de um lado para o outro. Pode ser energia física de você trabalhar para construir alguma coisa, receber um salário, esse salário compra outra coisa, essa outra coisa te alimenta, esse alimento te mantém vivo, esse alimento que te mantém vivo faz você trabalhar mais. Você trabalha, cria outra coisa, transforma outra coisa, infinitamente. É um ciclo alienado, completamente alienado, que gira em falso, arbitrário, ele tipo assim, cava um buraco, ganhou dinheiro, pagou alimento, comeu alimento, ficou com energia, tapou o buraco, ganhou dinheiro, novo dinheiro por ter tapado o buraco, esse dinheiro vai lá e compra o alimento, o alimento vai lá e te alimenta, você consome o alimento, cava outro buraco. Isso é a existência humana, é girar em falso. Não importa o quão ápice seja a civilização, se você consiga dominar a tecnologia, dominar a ficção científica, dominar o que for, nem que seja a imortalidade, você vai estar girando em falso. É o nada como o nada, que em nada se transforma. Novamente, está girando em falso. Isso com o campo monetário dentro da materialidade em lastros sensoriais, sensitivos, com moedas de minerais específicos, ou moedas arbitrárias completamente abstratas, entendidas como informação, que não tem lastro outro, que não a próprio bits e bytes, que não a própria rede, a consciência coletiva entendida por internet, que nasce ali e se transmite na subjetividade do valor, inflando o valor de lastros monetários, ou trocando-se por valor de lastros monetários, que são densos, que são materiais, que regulam a economia global, digamos, da existência material de trocas de mercadorias de valores. Então tem esse paradoxo, onde o abstrato do mundo real nasce e se propaga, nasce não, se transmite, se transmigra, contamina, se eleva para o mundo virtual. O mundo virtual, que no mundo da imaginação é infinito, cria seu próprio universo, sua própria realidade, essa realidade começa a criar recursos internos, recursos internos são entendidos como válidos, como dignos, como qualitativos, essa qualidade transmite-se novamente para o mundo real, e o mundo real se nutre desse fluxo infinito, que gira em falso, mas esse fluxo de valores, onde os valores monetários virtuais, no caso moedas eletrônicas, as criptomoedas, fazem o eixo da realidade girar na troca de valores e de comércio, e de produtos e propriedades. Sejam esses produtos o que causam a subsistência da sua organicidade, que é os alimentos, a dignidade, a casa, as relações sociais e humanas, a cultura em geral. Aplicada na materialidade, seja a cultura abstrata do mundo virtual que está na nossa nova geração, que é o mundo distópico, puramente da existência imersa mesmo, imersa na virtualidade da, sei lá, da subjetividade, do lastro puramente não objetivo, que é a imaginação materializada no campo da internet. Pode dizer assim, eu estou com um bug de palavras, mas sem entender a lógica do negócio, deu pepino aqui. Eu perdi as palavras e não consegui lembrar. Mas o campo é, é isso. É surreal. Isso se encaixa muito com a financiarização da vida, que é um outro vídeo que eu fiz, se encaixa muito com arbitrariedades mais diversas, e não é só do campo monetário, o lastro monetário, regido por moedas virtuais ou com lastro físico, com matéria física, como pedras ou metais. Mas isso acontece em todos os valores. No valor do conhecimento, você tem um diploma. O diploma é isso. O diploma é um recurso representativo que representa o quê? O conhecimento. Você tem o sentimento, o sentimento do amor, os outros sentimentos que você... O valor da vida, entre outras coisas, é tudo lastro subjetivo de objetificação, de significação da existência, de determinação do significado na existência, de um propósito, de colocar dentro do nada algo que não seja vazio. É florescer na lava, na desintegração. É bizarro, eu sei. É surreal, é surpreendente, é maravilhoso. Eu acho fantástico, fenomenal, só que é insano. É absurdamente irracional. Assim como toda cultura humana, assim como todo valor humano, assim como todo entendimento de realidade humana, é absolutamente irracional. Seja cosmológico, seja científico, seja religioso, seja monetário, financeiro, é absolutamente irracional. É absolutamente... A deriva. É antropocêntrico, é aleatório, é isso. É tenso. É muito tenso. Arbitrário e tenso. É isso, pessoas. Através do entendimento dos valores monetários de troca de mercadoria, com um ponto de fuga do entendimento da transformação da existência, jogando a existência numa sensitividade orgânica. Essa sensitividade orgânica criando lastros de sobrevivência, de adaptação e de troca de coisas supérfluas ou coisas essenciais. As coisas supérfluas vão se tornando cultura. Essas culturas vão se tornando uma troca mais e mais intensa. Vão garantindo uma dinâmica interna de relação e de significado com a existência, que a gente entende por linguagem, linguagem coletiva, linguagem com o mundo. Isso se torna um lastro monetário objetivo para conseguir regular e materializar num campo muito específico de controle, de manutenção, no sentido de não efemeridade, de duração, de durabilidade da moeda. Essa moeda representando a subjetividade das relações. Essas relações estabelecendo novas tecnologias e novos avanços, ao ponto de conectar as pessoas em uma rede entendida como uma rede de consciência coletiva, chamada de internet. Tem periféricos mecânicos e periféricos orgânicos, que é a gente interagindo com a mecanicidade. Essa mecanicidade criando um mundo fictício e fantástico, que é lindo, que eu acho magnífico, que é o mundo da informação, que é reger as coisas através apenas da transmigração da energia na sua potência máxima, que gera imagens, sons e linguagem de ficção, linguagem que a gente entende por mundo virtual. Esse mundo virtual criando a sua própria unidade monetária. Essa unidade monetária se contaminando infinitamente, sem lastros físicos. Essa unidade monetária valorando e sendo utilizada através das forças mecânicas do mundo real, que investem o seu empenho programando, efetivando, construindo a virtualidade, construindo o que a gente entende por pura informação. Essa informação moldada com esse lastro monetário fictício gera toda uma cadeia de relações que refletem a realidade do mundo material, cria um universo virtual. Esse universo virtual começa a voltar para o universo real, que é o lastro da monetariedade e das moedas virtuais voltando para o lastro real, dando dignidade de vida. A gente pode usar todos os bitcoins para dar dignidade de vida para todo mundo. Todo mundo não vai passar fome mais. Se você quiser uma moeda, que não seja o bitcoin, uma moeda com outro nome lá, e lastra um pouco maior para ter uma valorização, uma especulação, uma amplitude, uma inflação, essa inflação voltar para comprar a materialidade, e a materialidade for a dignidade da vida, você pode dar casa para todo mundo, comida para todo mundo, água para todo mundo, tecnologia para todo mundo, estudo para todo mundo, saúde para todo mundo. O mundo não passa necessidade. Você pode regular o meio ambiente, regular a exploração do meio ambiente material. O mundo virtual pode regular e esvaziar a exploração material. A gente pode viver como se fosse uma consciência sem corpo físico. A internet pode suprir e substituir a interação humana corpórea. E se ela substituir a interação humana corpórea, ela substitui a predação humana do meio ambiente. Se se substituir a predação humana do meio ambiente, o meio ambiente se regula. Se o meio ambiente se regula, apenas o lado fictício, que é o lado virtual, ele começa a evoluir, a ser uma consciência coletiva expandida, que pode ser, de acordo com a tecnologia da ficção científica, você acredita, um desdobramento do futuro fictício, de uma vida puramente descorporizada. É isso, é interessante. Entendeu? É interessante por quê? Porque ali é infinito. Ali a fronteira física, ela não existe. Existe apenas a informação, é a informação entendida como isso aqui, um trilhão de energia. Isso aqui. Imagina o resto da matéria que você tem no universo. Então o potencial disso aí é absurdamente inimaginável. Isso pode regular a realidade. Você pode trazer toda essa financiarização absolutamente vazia e neutra, positivada, né? Como um nada, como um nada que nada se transforma, materializando e consumindo e comprando os recursos, guiando os recursos físicos, para os recursos físicos garantirem a dignidade de toda espécie. Se você quiser. Claro que ninguém vai fazer isso. Porque lá vai ser acúmulo, vai ser competição, vai ser desgaste. Vai ser apenas... Sei lá, capitalismo, né? Não vai ser socialismo, não vai ser sociedade ou comunidade. Vai ser apenas a guerra infinita na busca de sobrevivência. É a gente replicando o orgânico no virtual. Em vez de usar o virtual como algo que seja uma espécie de utopia, um sistema ideal, um sistema de referência, que seria a internet perfeita, né? A virtualidade perfeita, que garante, através do significado, a transmissão dos valores para o mundo objetivo, e esses valores consertando o mundo objetivo através da distribuição de dinheiro, de monetário, de recurso. E dá para distribuir. Dá para distribuir, simples assim. É lindo e é... Estranho. Nossa, esse vídeo ficou um pouco... É até estruturado, eu acho. Não ficou tão desestruturado, mas ficou longo. Então, perdão por isso. Mas esse foi o meu vídeo de... Eu não sei nem o título ainda. É... Sei lá. Não sei, eu vou descobrir na hora. Obrigado, meu vídeo, pessoas. Até uma próxima FV. Filosofia Marginal. Filosofia FV, Filosofia Marginal. Brincando com a subjetividade, com o lastro de... Construção da realidade humana. Regulação da realidade humana através da matéria ou através de subjetividades imagéticas, como moeda financeira virtual. E o quanto isso é surreal e virou... Interessantíssimo. Ao mesmo tempo, decadente no momento. Muito decadente. Mas bem interessante. Eu estou curioso para interagir com esse universo, se possível. Não para lucrar, porque eu não vou conseguir. Eu sou um pé zero esquerda nisso. mas se eu conseguir sobreviver com isso um pouco também, mesmo que tire um pouco da virtualidade para a realidade, vale a pena. Mas... Vamos ver o que acontece. Tem que investir dinheiro em material, né? Recurso material, recurso do mundo real, para comprar a virtualidade. E a virtualidade se propaga e se expande. Se inflaciona. Mas eu vejo como fazer. Até mais, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo. Falou, Zé. Tchau, tchau.